As salas de aula da escola 5 de maio, que sofreram danos graves devido às fortes chuvas em março, ainda não foram reabilitadas. O governo faz apenas para a intervenção à valeta junto do estabelecimento de ensino. Uma sala de biblioteca, uma sala de palco, sala de computador, para trocar quatro salas que implicam inundação, para reativa, efetivamente, processos de aprendizagem. Quantos alunos são as escolas? O alunos total, escola 5 de maio, primeira sala de biblioteca, sala de palco, sala de computador, para trocar quatro salas que implicam inundação, para reativa, efetivamente, processos de aprendizagem. Quantos alunos são as escolas? Alunos total, escola 5 de maio, primeiro décimo ano até décimo segundo ano, dois mil e dezessete pessoas. Professores são 52. Os estudantes foram relativamente a situação de biblioteca, então, os estudantes, os estudantes, de uma sala, não é uma situação de estudante? Sim. Antes da pandemia do Covid-19, os estudantes, em uma sala, 70 e 75, mas agora, a organizar para distância social, cada sala, 30 pessoas. Os estudantes, em uma sala, 70 e 75, notablemente, que são 12'29, cada sala deksam expertise, qualquer hombre, especialmente, hoje tem uma sala deечas social, até 17 no ano, todos os estudantes, que são 12 minutos, que são pequenos, e 12 minutos, 18 nove meses, durante o ano. Semana sim, semana não. Se é décimo, primeiro ano, décimo, segundo ano, décimo, décimo ano, décimo, segundo ano, é uma semana. É uma semana, para cobrar participação do estudante na sala, para recuperar mais as matérias que foi, segundo trimestre, não recebeu por estudante completo. A escola já está preparada, os professores orientados para preparar o ponto de exame, preparado, mas depende, a escola sempre, a esperar o programa, novo calendário, o Ministério da Educação, talvez neste mês de agosto, ou mudar ainda não, ainda não. Talvez setembro ou dentro do mês de agosto, eu não sei bem, mas é normal que o programa Curriculum Nacional, dia 3 de agosto, exame, segundo trimestre. Mas, não é prioridade, porque todos os cidadãos, todas as escolas, todos os funcionários, a escola própria, precisa esperar o programa nacional. Obrigado. Obrigado. Obrigado.